Opa, muito obrigado por assistir nossos vídeos aí, tá gente? Aqui vamos fazer aqui a demonstração do nosso lançamento da antena colinear para PX, tá? O que consiste essa antena colinear? Vai um elemento irradiante aqui, ó, de 67 cm, um outro elemento aqui, plano terra, de 67 cm, outro elemento irradiante aqui, de 60 cm, e mais um outro elemento aqui, plano terra, tá? O que consiste aqui, ó? É um kit aqui que vai, você pega um sinal de antena da base aqui, ó, que vai acompanhando com uma braçadeira também desencada, né? Para massa de 3 quartos que não acompanha o produto, tá? Outra base aqui, ó, de alumínio, para ficar no tempo aqui, com a braçadeira também desencada aqui, uma haste plano terra de aço inox, né? As varetas de aço inox. Esse conjunto aqui, ele dá um ganho médio aqui, em torno de 6 dBis, tá? De 5,5 a 6 dBis. De ganho, tá? E sai aqui um conector, esse cabo aqui a gente tem encurtado, né? Vem no cabo só até aqui, até um conector. E sai um conector UHF, para você conectar na sua antena aqui, tá? Do PX aqui, tá? Então, no conjunto aqui, tem em torno de 6 dBis aí de ganho. Tá? E de alta qualidade aí, ó. Antena colinear para PX. Tá bom, gente? Muito obrigado por ver nossos vídeos aí, ó. Gostou aí, ó, inscreva-se no nosso canal aqui, ó. Vai ter sempre novidades para a linha de rádio e comunicação aí, PX, PY. Antena colinear Dual Band também, tá? É isso aí, ó. Produto de alta qualidade, tá? Produzido aqui na nossa empresa de engenharia aqui, tá? Uma empresa com mais de 6 anos de mercado aqui, ó. Tá bom, gente? É isso aí, ó, tá? O mastro que você compra no mercado, nessas lojas de construção aí, o mastro e a base também, tá? Para você poder instalar no teto da sua casa aí. E basta fazer isso aí e fixar as antenas de polo aqui. É, ó, essa vareta aqui, ela tem que ficar terminando embaixo dessa daqui, ó, para dar o efeito, tá? É que o mastro aqui é pequeno para demonstração aqui, tá bom, gente? É isso aí, ó. Espero ter esclarecido aí. Qualquer dúvida aí, ó. Deixando o campo de pergunta aqui. Inscreva-se aqui no nosso canal aqui embaixo aqui, ó. Vai ter sempre novidades para a linha de PX, PY, tá? Somos uma empresa de engenharia com grande expertise aí, expertise, né? Em sistemas de rádio e comunicação. E ajudando aí o povo a se comunicar bem e melhor. Um abraço, até a próxima aí. Muito obrigado por ver nossos vídeos, tá? Aqui é uma antena aqui, só para curiosidade aqui, é Dual Band, tá? Para PY. E aqui é uma antena para radiodifusão. A gente vai ter a versão colinear das duas também, tá bom? Um abraço a todos aí. Muito obrigado aí e até a próxima aí. Preciso perder um pouco do seu tempo aí vendo os nossos vídeos. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.